Vamos lá O que aconteceu? Rápido O que aconteceu? 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 E aí Se inscreva aí no canal que eu vou ficar muito feliz com a ajuda de vocês Então Só dar mais uma informação que o nome dessa coisa é Brittany O nome dela é Brittany Não é Brittany igual a minha Furby Essa aqui é Brittany Essa aqui é a Chloe Essa é a tarudinha Que é muito boa Ela tem um laçinha aqui Que linda né?